Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos tentar colocar a Game Bar nas TVs, beleza? Então, aproveita aí para se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilha o vídeo com os amigos e sem mais demora, vamos às dicas. Então, o pessoal pede muito para instalar Game Bar nas outras TVs que não tem a Game Bar nativa. Então, aqui nesse vídeo é um teste, na verdade. Eu tenho aqui os arquivos, né? Daí eu peguei e entrei lá na Play Store e digitei aqui, Send. Ok, é esse aí mesmo, Send Files, ok? E coloquei ele na minha TV. Então, aberto ele, eu tive que colocar esse arquivo, AirPlay Launch, o Media Center e o Game Bar para funcionar. E a atualização também do KickPanel, ok? Feito isso, você vai clicar aqui, vai clicar aqui em cima e vai clicar Open nos três, ok? E colocar para instalar na TV. Bom, agora vamos ver se realmente funcionou. Vamos clicar em Entradas, vamos ligar o console. Ok, vamos apertar os três tracinhos. É, pessoal. Então, mesmo que você coloque o arquivo em uma TV que não tem Game Bar, não funciona. Pelo menos foi o que aconteceu aqui na TV TCL S5400. Porém, se você atualizar o software da TV, pode ser que aconteça igual aconteceu na C725.